Música Olá pessoal, estamos mais um boletim, começando mais um boletim aqui em Lisboa. O pessoal já está numa animação aqui porque hoje tem a acolhida do Papa Francisco. A cerimônia de acolhida que todo mundo está esperando. A gente hoje de manhã já foi lá conferir a Cidade da Alegria, local onde tem feira vocacional, tem apresentações dos jovens. Mas agora o foco é aqui nesse lugar, na colina do encontro, onde os peregrinos estão aguardando o Papa. E eu estou aqui com o Frei João, Frei João Carlos, não é Frei? Lá do Brasil, Frei, fala um pouco sobre essa animação que a galera está sentindo aqui. A Jornada Mundial da Juventude não pode ficar sem animação. É a graça do Espírito Santo na nossa vida. Estamos aqui com um grupo de jovens, é o pessoal do Paraná e do Maranhão. São quatro do Maranhão e o restante são todos do Paraná. Uma graça muito grande de Deus estarmos aqui participando. Eu sou a quarta edição já da Jornada Mundial da Juventude. É uma maravilha viver esse momento de graça, de graça com o Papa, momento de oração, de catequese. O encontro assim com tantas pessoas jovens do mundo inteiro, né? Como diz a frase aqui em Lisboa, Lisboa acolhe o mundo, né? Olha que maravilha. E o brasileiro tem toda essa alegria, né? Traz essa brasilidade para qualquer lugar do mundo. Isso mesmo. É engraçado que o povo, eles reconhecem o Brasil, né? Reconhecem o sambinha, o ritmo do samba. Mas o povo brasileiro, né? Eu acredito que nós temos uma diferença um pouquinho mais, né? Talvez sermos amáveis ou amar o povo, né? De modo geral, tá bom? Muito obrigada, Feijão Carlos. E é isso, pessoal. É essa alegria que a gente sente aqui, seja dos brasileiros, dos peregrinos de outros países. Todo mundo muito animado. Cada um com a sua cultura. Cada um festejando de alguma forma. Alguns rezando o terço também na espera do Papa Francisco. A nossa expectativa hoje é de conseguir realizar as melhores imagens para que você também se sinta um pouco pertinho do Papa Francisco. Então eu convido vocês a continuarem acompanhando a nossa cobertura. As nossas entradas aqui no Aparecida ao Vivo. Claro, a 12.com também. Não deixem de conferir a 12.com.jmj E a nossa cobertura completa. Rádio, TV e aqui o Portal A12 com todas as notícias, tanto em foto quanto em vídeo, para vocês. Eu vou ficando por aqui na expectativa também de poder ver o Papa Francisco. E amanhã eu volto para contar como foi essa experiência tão incrível que a gente está aqui na expectativa de viver. Até mais!